Eu não reclamo Eu não reclamo Eu não reclamo Eu não reclamo Eu não posso reclamar Eu não posso reclamar Você pode A gente não escreveu aqui Vocês tem no seu lugar Vocês tem no seu lugar Olha aquela Olha a espuma Olha a espuma Nós vamos aprender Eu não sei se não Gente, que você é a chalei Mão, como é que é que é que é? Yes, você tem no seu lugar O que é que é que é? É um abraço 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 Lázaro boy! Lázaro boy! Lázaro boy! Lázaro boy! Lázaro boy! Aia, aia, aia! 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 Start with...